Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos. E ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos. E ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos. E ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos. E ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos. E ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos. E ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos. E ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos. E ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos.